Como usar o TradingView, a mãe de todas as plataformas? Você tem dados em tempo real dos mais variados mercados, centenas de indicadores e ferramentas. E se você está no cheque especial, relaxa, que é de graça. Eu uso a versão paga para ter mais de 3 indicadores simultaneamente, mas você pode usar a versão gratuita, dá para operar pelo TradingView, dá para conectar com algumas corretoras. Hoje eu uso o TradingView para estudos e para acompanhar o SP500 em tempo real, já que tem correlação direta com o IBOV. Então quem opera mini índice futuro tem que ter um olho no SP500. Essa é uma aula de apresentação do TradingView para iniciantes. Esse vídeo foi pedido por um dos membros do canal, essa é uma das vantagens de ser assinante do cara do mercado. Então cancela a Netflix, pega pipoca e vamos para o vídeo. Estamos aqui no TradingView, como você pode ver, eu estou no meu login, com a versão Pro, mas como eu disse, você pode muito bem começar com a versão gratuita. Alguns usuários do TradingView compartilham seus estudos gráficos, você pode acompanhar algumas pessoas aqui. Você pode ver que tem aqui mercados, tem várias opções, tem ações, eles separam até em mais voláteis, mais negociadas, sobrevendido, sobrecomprado. Mas nada disso me interessa, para ser sincero, eu vou direto para o gráfico. Então essa aula aqui a gente vai focar nas funcionalidades do gráfico. Beleza, eu estou aqui a abrir o Bitcoin. Se eu quisesse ir para outro ativo, você simplesmente digita. Então vamos dizer que eu fosse ver Ambev. Ambev 3, beleza? E aí você clica aqui. Então você não necessariamente precisa clicar aqui, apagar, para digitar. Você pode simplesmente, está direto aqui no gráfico, é só digitar no teclado. Então, BTC, USD, beleza. E aí ele vai dar as opções, né? Como você pode ver, BTC, USD tem várias, o que muda aqui é a Exchange que você estiver usando. Então vamos começar por aqui, por esse lado, depois a gente vê aqui em cima e depois a gente vai para esse canto aqui. Então olha só, aqui a gente tem as nossas ferramentas. Então eu posso desenhar aqui no meu gráfico. Depois é só você apagar no próprio teclado. É tudo bem intuitivo, que a gente tem uma série de ferramentas, retração de Fibonacci. A gente tem aqui um lápis para a gente desenhar. Você consegue controlar aqui o tamanho que vai ser esse desenho. Você consegue controlar a cor desse desenho. Isso daqui você pode usar, por exemplo, para fazer o seu diário de trader. Então você terminou ali seu dia de operação, você pode assinalar aqui. Você marca aqui, aí você vem, texto, entrada no rompimento. Deu gain ou deu loss? Aí você pode colocar em vermelho. Eu já expliquei isso em uma aula, como você pode assinalar todas as suas entradas no gráfico e bater um print screen e mandar para uma pasta, que é o seu diário de trader. Só que é claro que isso não substitui o Excel, que vai te ajudar a compilar dados. Beleza, se eu quero apagar todos os desenhos, eu venho aqui, clico aqui, apagou tudo que você tiver nesse gráfico que você está olhando. Fica tranquilo que vai estar salvo o que você fez no gráfico de um outro ativo. É legal que o Trading View vai salvando. Mas também não é na hora, você não pode desenhar um negócio e fechar a plataforma que não vai ficar salva. Então beleza, continuando aqui, já vimos que tem a ferramenta de texto. A gente tem aqui uma série de outras ferramentas. Não uso essas aqui, mas para quem gosta, você tem até ferramenta de ombro, cabeça, ombro. Então você vai vir, colocar, assinalar seu ombro, sua cabeça. E ele já vai te dar ali a linha do pescoço. A gente tem aqui, essa ferramenta é muito interessante que tem no Trading View. Você, digamos que você fez essa entrada aqui no rompimento desse topo aqui, dessa máxima. Você pode marcar, ó, o seu stop vai estar nesse fundo. E o seu alvo, por fibo, está levando aqui para essa região aqui. Então você já vê na hora, ele calcula para você quanto que é a sua razão, risco, retorno. Aqui você ganharia 7,98%, arriscando perder 3,58%. Aqui você tem várias figurinhas que podem te ajudar a ir fazendo marcações no gráfico, né? Se você quiser deixar uma seta por algum motivo aqui, você vai deixar ela lá, você consegue virar ela, você consegue aumentar essa seta, tá? Ctrl Z ou Cmd Z para quem está no Mac funciona. Então, Cmd Z, você vai voltar, vai desfazer o que quer que você tenha feito. Você pode vir aqui e apagar. E aqui tem essa ferramenta muito interessante para você medir. Então vamos dizer que você quer ver o quanto que foi essa queda aqui em termos percentuais. Então você puxa daqui para cá e você vê, foi 6,95%. Ele já te dá todas as informações. Você pode até trazer, ó, ah, foi daquele candle para esse candle aqui. Beleza, então foi um dia que durou essa queda aqui. Porque foi, né, no gráfico diário, daqui para cá, um candle. E dá todas essas informações aqui, é só você clicar e arrastar. E você não precisa nem clicar nela. Na verdade, tem um atalho que você segura o Shift, clica e puxa. Aqui você consegue dar o zoom. Também não uso muito. Tirar o zoom. Isso aqui é um magneto. Então vamos dizer que você quer marcar, ó. Aqui tem uma linha horizontal para você marcar suporte e resistência. Vamos dizer que você quer marcar exatamente esse fundo aqui. Então eu coloco aqui, ele vai deixar exatamente no ponto que é. Que foi no 50, 360. Então, ó, para confirmar, está vendo que eu coloco a mãozinha em cima do candle? A gente consegue ver ali em cima, ó. Abertura, máxima, mínima e fechamento. Então qual foi a mínima? 50, 360. Está certinho ali. Sem o magneto, o que acontece? Peguei aqui, aí eu coloquei. Ó, 50, 361.93. Então não está correto. Não foi ali a mínima negociada. Manter em modo desenho. Travar todos os desenhos gráficos. Ocultar todas as ferramentas de desenho. Então assim, você pode ter colocado as suas ferramentas ali. Vamos dizer que você colocou aqui uma retração de Fibonacci. E aí você vem aqui e você bota para ocultar. Mas quando você desativar isso aqui, ela vai voltar para lá. Então é diferente de você apagar. Se você apagar, está apagado. Não tem como voltar. A não ser, é claro, que você clique comand Z. Beleza, esse lado aqui já foi. Vamos ver aqui em cima. Aqui a gente tem o nome do ativo, PTCUSD. E aqui a gente tem o tempo gráfico. Então você poderia mudar o tempo gráfico por aqui. Mas também tem um atalho. Você pode estar simplesmente aqui no gráfico. E você vai e clica no número. Então 4H vai para o 4 horas. Se eu clicar só o 5, já vai levar para os 5 minutos. Aí você fala, ah, não tem que botar 5M? Não, porque aí seriam 5 meses. Então você só digita. Vamos para o gráfico de 1 minuto. Você só digita o número 1 e dá Enter. Vamos voltar para o diário. Você bota 1. Ué, mas se eu botar só 1, é o 1 minuto. Beleza, aí sim tem que botar o D. 1 dia. E aí você vai para o gráfico diário. Aqui a gente vê que tem candle. Tem gráfico de barras. A gente tem candles vazios. Heikenashi. Ó, quem quer uma aula de Heikenashi, escreve nos comentários. A gente tem gráficos de linha. Beleza? Você só vê a linha. Você vê a tendência ali que está rolando. A verdade é que algumas pessoas iam estar ganhando dinheiro se só usassem gráfico de linha em tempos gráficos longos. Mas o cara quer tirar onda que opera 1 minuto do mini dólar. Então você tem tudo isso aqui. Tem renko, ponto e figura. Eu tenho uma aula de ponto e figura muito interessante no canal. Beleza? Vamos voltar aqui para o candle. Comparar ou adicionar símbolo. Isso aqui é muito interessante. Então vamos ver a comparação aqui do Bitcoin com o SP500. Então ele vai e sobrepõe os dois gráficos. É muito interessante. Métricas fundamentalistas para ações. Isso aqui eu não uso porque eu sou um trader técnico. Modelos padrão. Você consegue salvar conjuntos de indicadores. Você consegue criar seus indicadores. Salvar no Trading View para outras pessoas usarem. Aqui você cria um alerta. Então vamos dizer. Se romper qual é a máxima desse candle. Não se esquece. É só colocar a mãozinha em cima. Vai aparecer ali. 61.222.22. Para quem acha que mercado financeiro não tem essas coisas com número. Está aqui a prova. Só tem doido no mercado financeiro. O pessoal tem esse negócio. 61.222.22. Tem isso no mercado. Aí você vai e coloca o seu alerta. Você pode botar para mostrar um pop-up na tela. Então você está lá fazendo outra coisa. Vai vir um sinalzinho de que rompeu aquele nível. Também dá para pôr por aqui. Eu uso mais por aqui. Então alerta. Você vem aqui. BTC cruzando. Qual o valor? Vamos botar que é 61. Uma vez. Beleza. Está criado o nosso alerta. Está vendo ele aqui? Se cruzar ali. Vai apitar tudo. Tu vai tomar um susto. E você pode vir aqui. Clica com o botão direito. Você pode editar ele. Ou pode remover. Beleza. Removido o nosso alerta. Vou clicar aqui. Para sumir aquele negócio. E a gente tem mais espaço no gráfico. A gente quer um gráfico grande. Aqui acabei não falando. Você tem replay de barras. Aqui você pode salvar o seu gráfico. Seu layout. Aqui estão propriedades do gráfico. Você não precisa clicar aqui. Você pode clicar com o botão direito do gráfico. E você vai ter ali as suas opções. É tudo muito intuitivo. Aqui eu passei direto pelos indicadores. Cadê? Indicadores estratégicos. Então aqui você tem. Você pode salvar seus favoritos. E você pode também. simplesmente ir olhando ali qual que você quer. E você pode digitar aqui. Então vamos dizer que você quer o RSI. Você digita RSI. E vai aparecer ali. E você vê que tem vários RSI's que são de outras pessoas. Calibrados por outras pessoas. E aí vamos dizer. Coloquei aqui minha média móvel de 20. Aí eu falo. Tá, mas eu não quero a média de 20. Você clica duas vezes nela. Você consegue alterar aqui. Você consegue colocá-la mais grossa. Mais fina. Consegue mudar a cor dela. E os valores. Então você pode vir. Em vez da média de 20. Quero usar a média de 8. Quer algum deslocamento nela? Beleza. Você coloca ali. Tá. Ok. E tá ali nosso indicador. Você pode clicar nela. Tá vendo que ela aparece aqui no canto. Deixa eu botar outro indicador que vocês vão ver. Que aparece ali. Deixa eu botar a própria média móvel. Vou botar uma média móvel aqui. Ficou em cima da outra porque é de 9. Então vamos botar 200. Beleza. Tá aqui nossa média de 200. As duas aparecem aqui no canto. Então você pode ocultar ela. Você pode alterar as configurações. É bem mais fácil você clicar duas vezes nela. Aí você pode vir aqui nesse X. E deletar ela. Então cliquei nela. Vem no X. A gente desaparece com a média. Tá. Volume aqui é a mesma coisa. Eu posso clicar com o botão direito. Mover para um painel existente acima. Então ele pode ficar aqui. O que acontece? O preço às vezes vai aparecer em cima das barras de volume. Eu não gosto tanto. Então eu vou com o botão direito. Ó. Mover para novo painel abaixo. Eu deixo separado. Aí você pode diminuir aqui. Deixar o preço em mais destaque do que o volume. Escala log. Quando você vai olhar tempos muito longos. Por exemplo. Vamos olhar aqui o semanal. Tirei aqui. Se eu olho o semanal assim. Beleza. Se eu olho assim. O que que parece? Parece que é uma grande bolha que está prestes a estourar. Então quanto maior for o horizonte temporal que você for olhar. Mais importante vai ser você usar a escala logarítmica. Fica a dica. E aqui vindo aqui para o canto. A gente tem lista de observação e detalhes. Então você vai conseguir colocar ali tudo que você quer da prioridade. Então IBOV, SP500, DXY, DJI. Você pode vir aqui adicionar símbolo. Então ó. Quero olhar o Litecoin. Então bota ali LTCUSD. É na Coinbase mesmo? Sim. Então você vai. Coloca ali. E ele vai estar na nossa watch list. Ó. Vem para cá. Então você abre aqui. Qual é a vantagem? Porque você abre e você tem todas essas informações bem rápido. Você não precisa ficar trocando. Deixa eu olhar o gráfico do Litecoin. Deixa eu olhar o outro gráfico. Você pode ir rapidinho aqui. Você bate o olho. Você já sabe se ele está no verde, está no vermelho. Quanto que está de alta, quanto que está de baixa. Você tem todas essas informações ali. Vamos ocultar. Aqui a gente já viu o nosso alerta. Notícias. Então vai ter algumas manchetes aqui aparecendo nesse canto aqui. Beleza? Janela de dados. Então vai ter todas essas informações. Mas a gente já tem essas informações aqui. Ocultei aqui. Destaques. Vai abrir ali mais negociadas, maiores altos, maiores baixas. Beleza. Calendário. A gente tem aqui minhas ideias. Então você pode publicar as suas ideias. Você pode pegar e falar. Ó gente, eu acho que o Bitcoin está sobrecomprado. Então por causa disso, disso e aquilo. Se perder o ponto tal, eu vou entrar vendido. E algumas pessoas vão começar a seguir as suas ideias. Bate-papos públicos. Bate-papo privado. Central de ideias. Também não uso, como vocês podem ver. Aí está o pessoal lá. Marcelo Torres. Aqui. Notificações. Isso daqui é o painel de ordens. Você conecta. Como eu disse, dá para conectar com corretora. Então você consegue lançar as ordens aqui no próprio Trading View. Se você vier aqui embaixo, rastreador de fundamentos, notas de texto. O que importa aqui? O que importa é painel de negociação. Então você escolhe a corretora. Entra lá na conta. E você consegue conectar tudo aqui. E o Paper Trading. Conectar. Você consegue usar o simulador. É de graça. Você vai e vai estar com dinheiro de mentira. Você começa com 100 mil dólares que eles te dão. E aí você consegue ficar lançando ordens de compra e venda. Fazendo seus trades para você praticar. Por que eu não vou mostrar isso aqui? Porque eu tenho um vídeo no canal que eu falo só do simulador do Trading View. Qualquer dia eu faço um vídeo ensinando como sacar dinheiro da conta demo. Brincadeiras à parte. Como você pode ver, é muito intuitivo. E mesmo se eu tenha passado batido por alguma coisa aqui. Você vem, para com a seta ali em cima. E ele vai te falar o que é. Então não tem mistério. Você consegue descobrir tudo aqui por conta própria. E se existe alguma funcionalidade muito interessante no Trading View. Que eu não mencionei aqui. Escreve nos comentários. Tamo junto. Sucesso. Aquele abraço.